Jornal da Manhã É com a alma fervente de indignação que vem fazer ao povo Com a denúncia da mais sumíssima gravidade Os jornais de São Paulo, blogs, denúncias contra a Preventicênio, doutor Paulo Alberto Já eram de conhecimento desde março desse ano Vossa senhoria deve ter dentro da sua estrutura uma assessoria de imprensa muito boa E nunca tomou conhecimento disso desde março E tem gente que acha que eu sou responsável? Sim, tem Essa informação de fato foi trazida aqui e nós só tomamos conhecimento através dessa CPI Espantoso Também ter usado uma técnica muito aperfeiçoada Quem sabe até infilatizaram todo mundo Olha, a mãe dele não tinha pensado nisso Deixa de ser uma implicação Olha, só o senhor, me perdoe a ironia Mas só o senhor e a diretoria da INS Que não estava sabendo do assunto Preventicênio no Brasil Embora mentir, eu acho que muita gente riu, não quer falar O diretor técnico irá ser nomeado e irá de fato estar na operadora O senhor acredita que isso ocorrerá nesta semana, semana próxima? E a minha resposta é uma só Vou mandar apurar No máximo 15 dias, senador No máximo 15 dias E por comprovada uma caude Os fraudicantes serão punidos Boa, quem doer Trafete sucupira Se eu convoque a empresa olhada, escutada e lida Eu vou dar uma coletiva Para denunciar ao mundo A trama superciventa de espionagem que pediu A Folha de São Paulo teve acesso às conversas entre a Alain e a estagiária Obtidas pela Polícia Federal Através de quebra de sigilo telefônico O senhor sabe que tudo que está acontecendo agora nesse município É manipulado por uma rede de espiões O senhor acha, é? E contra a espionagem Só existe uma arma A contra-espionagem Numa das primeiras conversas Alain dos Santos diz a Tatiana Fique como nossa informante lá A estagiária responde prontamente Será uma onda Estou lá KKKK O senhor não sabe o que é espionagem O mundo está cheio de espiões Estou começando até a desconfiar De quem? De sua excelência O Comitê do Noruegiano O Comitê do Noruegiano Decidiu A após anos e anos De potoquices Entiris De calunices Supira Vai ter um jornal Que dirá A verdade Somentemente a verdade E com essa homenagem final Aos dois jornalistas Que receberam o Prêmio Nobel da Paz Uma homenagem que vem até das terras de Sucupira Nós vamos concluindo os nossos trabalhos de hoje Lembrando que essas falas do bem amado Foram cedidas pelo acervo da TV Globo O texto é de Dias Gomes E a interpretação de Paulo Gracindo A edição é do Edmilson Fernandes Do Cláudio Antônio E do Pascoal Júnior Participaram deste jornal da CBN Débora Gonçalves Milena Flor Renato Barcelos Bruno Teixeira E a Cássia Godói Bom dia pra você Cássia Bom dia Milton Bom dia ouvintes E agora que você está mais bem informado Aproveite a sua sexta-feira Que já está no ar Jornal da CBN Rede CBN Top de 5 Segundos Transcrição e Legendas Pedro Negri